O jornalista será que foi remata o encontro semanal com o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e o Palácio Presidencial vai repetir quarta-feira semana. Líder Máximo Valentil, Força Defesa Timor-Leste, Nehaktuir, mesmo ultrapassa uma incerteza política. Durante Tinantolo, Máibé Líder Sira precisa continuar na fata em ralo diálogo. Núnebele resolve declutar situação política, né, no loro desenvolvimento do povo. Gasparinha de Souza, Tito Livio, Xiemen.